Venha se juntar a mim Pra ouvir meu canto Um canto de amor De reconstrução Que só traz a luz Pra servir meu povo Vamos, vamos dar as mãos Escutar o tempo Este chamamento Nessa escuridão Acender a luz Plantar a paz pra gente Vem, vem, me escutar Vamos crer Pois eu canto um canto novo Junto com meu povo Nossa Nazaré Vamos reconstruir Venha ver, me escutar Vamos crer Pois eu canto um canto novo Junto com meu povo Nossa Nazaré Vamos reconstruir Venha se juntar a mim Pra ouvir meu canto Um canto de amor De reconstrução Que só traz a luz Pra servir meu povo Vamos, vamos dar as mãos Escutar o tempo Escutar o tempo Este chamamento Nessa escuridão Acender a luz Plantar a paz Pra gente Venha ver, me escutar Vamos crer Vem, 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 vem Subtitulado com attained Vem, vem 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 Obrigado.